Eu vou abrir com vocês a minha carteira pessoal de investimentos, de ações e também renda fixa e explicar o que está por trás de cada uma das minhas posições, o racional por trás dessas alocações. Então vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, meu nome é Luan, eu sou analista de valores imobiliários e consultor de valores imobiliários CNPI 9009 e como eu antecipei, nesse vídeo eu vou abrir com você a minha carteira de investimentos. E a minha carteira de investimentos hoje está no BTG Pactual, que é a corretora onde eu invisto em ações brasileiras e renda fixa. Mas também hoje o BTG tem a disponibilidade de investir no exterior, caso também seja do seu interesse, até criptoboedas, eu vou mostrar aqui para vocês. Mas antes, a minha carteira. Pensando na performance da carteira nos últimos 36 meses, que é o momento em que eu transferi os meus recursos para o BTG, a gente está aí com 37,56% de rentabilidade frente a 23,4% do CDI. Mas olhando para o meu portfólio de investimentos desde 2020, a performance é outra. E eu tenho ele consolidado aqui no investidor 10. Aqui em gráficos eu consigo ver a rentabilidade aqui embaixo. E eu vou mudar para desde o início, clicando aqui para desde o início. E aí a gente vai comparar com o quê? Com IVVB11 e DIV, que é o índice de dividendos da B3. Nós iremos comparar com o SPX, que é o SP500, índice de small caps da B3 e o Ibovespa, famoso Ibovespa. E a rentabilidade hoje é essa. Quase 130% no acumulado desde agosto de 2020, contra 30% do IPCA, 40% do CDI, 24% do Ibovespa, menos 16,79% do small caps e 67% do SPX. Acabou tirando aqui o IDIV e o IVVB11. O IVVB11 foi 90% e o IDIV50. Então a nossa carteira venceu todos os principais índices de mercado. E isso não veio por acaso. Veio com muito trabalho e dedicação. E como eu disse para vocês, eu sou um profissional certificado. Tenho CNPI, posso dar recomendações de investimento públicas ou o que eu estou praticando agora como consultor de investimentos, que é a minha atividade exclusiva hoje. Nesse caso eu posso dar recomendações personalizadas para você que queira contratar os meus serviços. Eu já explico um pouco mais sobre a consultoria, mas antes vamos aqui dar uma olhada em nossa carteira. Posição consolidada. E aí puxando aqui, eu tenho a seção de renda variável e renda fixa. Vamos começar aqui pela renda fixa. Sempre lembrando que eu sou adepto de sempre ter renda fixa. E quanto maior a sua idade, maior a necessidade de ter renda fixa. Não só a sua idade, mas também com a imprevisibilidade dos recursos da sua profissão ou de outros negócios. Ou se você tem uma família extensa, vários dependentes que precisam de você. Imagina só você ficando inválido. A gente não quer isso, mas imagine isso acontecendo e todo o seu dinheiro alocado em ações. Então, cuidado, 100% ações. Eu poderia dizer que só seria algo específico para pessoas que não possuem nenhum dependente e que são muito jovens, que têm uma idade inferior a 30 anos. Afora isso, não é recomendável. E nós aqui temos a nossa posição em renda fixa. Essa aqui é a posição da renda fixa na pessoa física. Eu tenho a minha empresa, então eu tenho muito mais renda fixa na empresa. Então, o que nós temos aqui? 11,49%. E hoje, nós temos 25% de Bitcoin. Não está aqui, porque nós guardamos em nossa cold wallet, mas dá para comprar Bitcoin aqui dentro do BTG e também fazer o saque. E o que você tem? Você tem aqui, para fixar, bem pouquinho, isso aqui na verdade, eu fiz mais como uma demonstração aqui para o meu público do canal, em um vídeo específico. A nossa posição maior aqui é Tesouro IPCA+, sem juros semestrais, ou seja, sem o cupom semestral, porque nós estamos em uma fase de acumulação de patrimônio. Por mais que nós já tenhamos chegado à liberdade financeira, nós ainda não queremos parar de trabalhar, de tal modo que ainda podemos alocar num título que não paga cupom, e aí você não paga imposto de renda em cima dos juros pagos. Então, a gente acumula mais capital. E nós temos aqui uma posição, hoje, de R$185 mil, que é basicamente a quase totalidade do volume aqui aplicado. Temos um pouquinho de CDB do Banco Fator, bem pouquinho, frente ao todo. Temos uma LCA do Banco ABC, pouca coisa também, e do Banco Original também pouca coisa. O grande volume está aqui, por quê? Porque quando a gente olha para o histórico da performance dos títulos públicos federais atrelados à inflação, por meio principalmente do índice IMA-B da Ambima, nós percebemos que é muito difícil no longo prazo, num Brasil que é um país emergente, marcado por inflação descontrolada, você vencer esse índice. Por isso, a grande alocação aqui em NTNB principal. Principal porque é aquela que não paga cupom semestral. Hoje, por exemplo, quando a gente vai aqui no Home Broker, a gente vê que a nossa carteira está rendendo, nesse momento, 0,53%. Isso dá R$8.600,00, por conta da posição em renda variável, que é bem grande. Então, poucas oscilações já acarretam tanto uma perda ou um ganho temporário considerável para a maioria dos brasileiros. Indo então aqui em renda variável, o que nós temos? Sendo que aqui dentro é 88,51%. Por quê? Eu não tenho nem 30 anos de idade, então eu poderia ter 100% de ações, como eu disse. E também só tenho como dependente a minha esposa. Nada além disso. Então, não fique replicando algo que nós temos no nosso portfólio sem você considerar a sua realidade. E aí, nós temos aqui também uma pequena posição em Juro 11, que é um FIINFRA. Um FIINFRA que nós compramos como demonstração em um vídeo que fizemos há aproximadamente um ano e já deu um retorno de 15,35%. Esse é o resultado com proventos. Então, aqui você vê o resultado de proventos mais valorização. Ou pode o ativo nem ter se valorizado, só pago proventos. Mesmo assim, você vai ter um retorno que é positivo se o preço não caiu muito. E aqui o nosso preço médio é R$106,36. Preço de mercado R$106,94. Pequena valorização. Então, você percebe que o grande retorno vem nos proventos. E é isso que acaba acontecendo com o FIINFRA e fundos imobiliários de papel. O retorno acaba vindo nos dividendos, que tecnicamente são chamados de rendimentos. Dividendos são mais técnicos para as ações. E aqui a gente tem a posição em ações em ordem alfabética. Temos uma pequena posição em Banco ABC, pequena em relação ao todo. Claro que muitas pessoas, eu sei, nem possuem R$30 mil investidos. Não estou falando isso. Banco do Brasil, a maior posição da carteira, já entregou 128% de rentabilidade com os dividendos. BB Seguridade, veja a importância dos dividendos. Ela já entregou 21%, por quê? Porque eu já recebi quase R$10 mil de dividendos. Então, você não pode ignorar, principalmente no Brasil, onde os dividendos são isentos de imposto de renda, o seu potencial na sua carteira. BR Partners é uma small cap, é um banco de investimento que nós temos aqui, estamos negativos. A gente viu que o índice de small caps caiu, mas aí é que está. Se você quer efetivamente aumentar o retorno potencial da sua carteira, você adiciona risco através de small caps e, eventualmente, você vai ter uma perda temporária, porque ninguém consegue acertar preço. Se acertou, foi por sorte. O que você consegue é avaliar se a empresa está barata, se ela tem potencial e se posicionar. Não fique tentando especular o melhor preço, que não dá para ter consistência nesse tipo de propósito. Aqui, outra seguradora, temos duas aqui, porque elas atuam em segmentos distintos. Aqui, caixa seguridade. Veja que com caixa seguradora ou caixa seguridade, eu ganhei até mais dividendos. E a posição não é tão maior assim, um pouco maior. Então, elas estão pagando um valor muito próximo. Temos uma geradora de angielétrica, a melhor de todas, em termos de geração, que é a Andy, do setor privado. Eu comprei com preço de R$41, o retorno com dividendos R$11,55. Temos uma posição em outra, empresa menor, apesar de que ela se valorizou bastante, já não dá para dizer assim que é uma empresa pequena, está listada nos Estados Unidos, que é o Banco Inter. R$11,11%. Eu falei sobre o Banco Inter para os membros do canal, então, se você não é membro, você está maluco de não ter se tornado membro e entender o racional de empresas que não são tão faladas por aí. Temos uma pequena posição em IVBB11, que compramos só a título de demonstração também, e compramos faz muito pouco tempo. Os membros viram e já entregou 12%. É difícil superar esse P500. Kepler Weber, pequena posição, mas já entregou uma boa rentabilidade e tem se valorizado. Klabin é uma posição que anda um pouco de lado, não aumentamos posição, mas pretendemos, porque entendemos que a Klabin tem um grande potencial de valorização, pensando no aumento do seu EBIT até 2027. PetroRio, uma pequena exposição, bem convexa, entregou 52% no setor petrolífero, junto com 3R Petroleum, que, por sua vez, entregou um prejuízo aqui. Temos Irani, que é uma posição relevante, porque gostamos desse segmento aqui no Brasil, de papelão do lado principalmente. Estamos negativos porque a empresa acabou tendo resultados mais fracos nesse ano, que se estabilizaram. Então, não espere grande valorização, a não ser que os resultados melhorem muito. Sunnepark é uma posição bem relevante, se tornou a segunda maior posição da carteira. Por quê? Porque é uma ação barata, é uma empresa que tem um evento que vai gerar um caixa extraordinário para ela, e é por isso que fez sentido a posição. Compramos nos R$5,6 quase 15% de valorização, de retorno total, na verdade. Taesa, que está andando de lado, junto com outras transmissoras, então, mesmo assim, ela produziu um retorno maior que a transição paulista. Temos a Vale, praticamente no 0x0, chegou numa região de suporte, nosso preço médio ficou em R$66, mas não estamos comprando, por quê? Estamos positivos aqui, e a posição já é relevante em commodity. Não fique ultra exposto em commodity, que pode ser um problema. Tem a posição aqui que mais está entregando perda, que é a Vulcabras, mas os resultados estão bons, a empresa gera fluxo de caixa, está pagando um excelente dividendo, então, me parece que o mercado está exagerando com a empresa, tudo bem, as small caps no geral no Brasil estão sofrendo, tivemos recentemente a manutenção da taxa Selic, fazendo com que se exija um prêmio de risco maior em small caps, fazendo com que elas caiam. Temos a WEG, o pessoal fala que está cara, mas é um caro que continua ficando cada vez mais caro, compramos faz pouco tempo, o pessoal que é membro sabe, e olha só o retorno que entregou. Aqui embaixo, a posição em aluguel de ações, isso aqui não sou eu que escolho, é uma custódia remunerada que o próprio BTG faz, e em termos de valores financeiros, a nossa carteira está com esse valor atualmente. E antes que haja dúvidas, se essa é a minha carteira, está aqui, Olá Luan, é minha carteira pessoal. E aí, o que eu quero te mostrar aqui é o seguinte, a diferença entre os títulos de renda fixa disponíveis em uma carteira comum, como a minha, em uma conta comum, melhor dizendo, para uma conta gerida por um consultor de investimentos, como eu, que sou consultor. Então, eu vou aqui em produtos, vou em renda fixa, clico aqui em CDB, LC e LCA. Na verdade, você consegue ver com mais clareza aqui em debêntures, vou em debêntures, só como exemplo. Esse aqui é o valor que está na minha conta de investimentos, devo reinvestir em alguma empresa, provavelmente a Klabin, porque quer aumentar a posição, ou BR Partners ou Vulcabras, que estão negativas, e são ações que eu gosto bastante. Não é nenhuma recomendação. Ok, vamos dar uma olhadinha aqui então, nas debêntures disponíveis na minha conta comum. Começando aqui, com uma debênture da empresa, Açucareira Quata SA, vencimento 17 de 11 de 2025, taxa, essa é a remuneração do investidor, IPCA mais 6,28% ao ano, guarda esse número. Agora, eu abri aqui, a minha conta administrada, ou conta do consultor de investimentos, lembrando que o consultor não recebe nenhuma remuneração, a não ser do cliente, ele não pode receber comissões, e esse é o segredo. Justamente por conta disso, a mesma debênture, vamos conferir, vencimento 17 de 11 de 2025, 17 de 11 de 2025, Açucareira Quata, Açucareira Quata, só que, olha só o segredinho aqui, IPCA mais 6,73% ao ano, com isenção de imposto de renda, é uma debênture com isenção de imposto de renda, IPCA mais 6,73%, aqui está quanto? IPCA mais 6,28%, olha a pegadinha do assessor de investimento. Então você que tem um assessor de investimentos, ele não vai falar isso para você, a minha conta inclusive tem um assessor de investimento, mas aí aqui está, você tem uma taxa de IPCA mais 6,28%, vamos pegar a segunda, Companhia de Geração e Transmissão de Energia, IPCA mais 5,76%, como está aqui? IPCA mais 6,21%, puxa vida, é uma taxa importante, praticamente 0,5% de diferença. Ok, vamos pegar aqui outro título, Magazine Luiza, CDI mais 6, CDI mais 6, e aí, na conta, minha própria de consultor, onde eu faço a gestão dos meus clientes, CDI mais 6,95%, gente, é quase 1% de diferença, aonde fica essa taxa? Fica para o assessor de investimento, então você não enxerga isso, por isso eu decidi ser consultor, eu tenho certificação para assessor, poderia ter sido, seria até mais fácil para mim captar, porque daí eu não preciso cobrar diretamente do cliente, mas olha a diferença escancarada para você, então quando você paga ali, entre 0,5% do seu patrimônio a 1% do seu patrimônio, dependendo do tamanho do seu patrimônio, para o consultor de investimentos, você está tendo uma consultoria completamente desconflitada, que não recebe nenhuma comissão, e ainda você tem oportunidades de investimentos, que vão te pagar mais, além disso você tem o cashback, de CDBs e outros títulos de renda fixa, e esse dinheiro iria para o assessor, volta para você na sua conta, é por isso que eu decidi me tornar consultor, e aqui ficou bastante clara a diferença de remuneração, então na prática, se você tem um assessor de investimento que ganha 0,2% a 0,4% ou 0,3% ao ano, se eu cobro de você 0,5% ao ano, como você vai ganhar esse 0,3% que ficaria com o assessor, na prática você está me pagando 0,2% para ter um trabalho desconflitado e super personalizado, com recomendações de investimento, que vão pensar no aumento da sua carteira, não no aumento das minhas comissões, porque eu não recebo, ao passo que o assessor acaba pensando nas recomendações que vão dar mais comissões para ele, porque senão ele não ganha dinheiro, sendo que, se você contratar o meu trabalho de consultor, você vai ter tudo isso à sua disposição, eu mesmo vou poder mandar as ordens para você, eu vou ficar monitorando as melhores oportunidades, porque é um trabalho super personalizado. Ah Luan, tenho conta em outra corretora, tenho que usar o BTG? Você não é obrigado a usar o BTG, só que se você utilizar o BTG, onde eu estou plugado, você tem esses benefícios de taxas melhores e cashback, se você utilizar outra corretora, não tem problema, eu vou trabalhar de forma independente em qualquer corretora ou banco, só que aí você não vai ter essa facilidade, esse ganho com taxas melhores e cashbacks, mas não é um impeditivo. Sendo que aqui no BTG você tem muitos investimentos, muitas classes, você tem câmbio, você tem investimento no exterior, você tem crédito, você tem seguro de vida, criptoativos, vou clicar aqui em investir, na minha conta pessoal, você tem aqui bitcoin, e é o bitcoin verdadeiro, você consegue fazer o saque, não tem problema nenhum, compra a mínima de apenas 100 reais, então você consegue comprar aqui bitcoin, tranquilamente, na conta internacional você também consegue comprar ETF de bitcoin, e de outras criptomoedas. E facilmente você consegue fazer a transferência de custódia para o BTG se você quiser, e mudar o seu assessor, o seu consultor, para o Luan aqui, que vos fala. E foi pensando nisso que eu decidi firmar uma parceria com a UVP Consultoria, a UVP Capital, onde você tem diversos benefícios, como por exemplo, se você estiver no maior dos níveis aqui, você tem um acesso completo, vou clicar aqui, por exemplo, mais de 10 milhões de reais, você tem uma série de benefícios. Eu atendo clientes que tenham pelo menos 500 mil reais de patrimônio, se esse for o seu caso, eu vou deixar um link aqui embaixo, para você preencher um formulário, um formulário rápido, vai começar assim na sua tela, nome, sobrenome, telefone, e-mail, e mais algumas outras poucas informações, e aí eu mesmo, vou entrar em contato contigo, por meio do meu WhatsApp, se você tiver pelo menos 500 mil reais, para investir. Se for um valor abaixo disso, aí você vai acabar sendo direcionado, para um consultor da UVP, que atenda valores menores. Só que aí, pensando na ideia de, pô, eu não quero exatamente um consultor agora, eu tenho um patrimônio menor, ou até maior, só que eu quero, sei lá, tirar dúvida com alguém, eu quero tirar dúvida com uma pessoa de confiança, certificada, um acompanhamento, ter reuniões mensais, ter ali o WhatsApp da pessoa, para fazer ligações, ou fazer perguntas, esclarecimentos, aí eu tenho aqui a solução, da mentoria individual Mirai. Também vou deixar o link aqui embaixo, que vai ser exatamente essa ideia. Não vai ser uma consultoria, eu não vou ficar plugado em nenhuma corretora, mas faremos reuniões mensais, para você o quê? Tirar as suas dúvidas, para você pedir a minha opinião sobre a sua carteira, pedir ali ideias, de como melhorar a sua carteira, eu vou poder fazer isso para você, e você vai ter o meu WhatsApp pessoal, para tirar as suas dúvidas, e até para me ligar, pelo menos uma reunião por mês, nós faremos. É um plano de 12 meses, para um acompanhamento anual, para você impulsionar a sua carteira, com um profissional certificado. concluindo então, se você quiser contratar o meu serviço de consultoria de investimentos, o link vai estar aqui embaixo, em parceria com a UVP Consultoria, e se você quiser apenas um mentor, com acompanhamento anual, terá outro link logo abaixo, que é a nossa mentoria individual Mirai. Desde já, seja muito bem-vindo, e obrigado por assistir esse vídeo.